Por uma caminhonete arrastado, ele é socorrido em estado gravíssimo, levado para o hospital, mas não resiste e morre. O dono da caminhonete tem coragem de fazer isso que você está vendo nas imagens, arrastar por vários metros a moto dele. Só que tem um detalhe, a polícia investigou o caso e indiciou o motorista por homicídio duplamente qualificado. Ou seja, Pedro, a polícia entende que esse motorista pega a caminhonete e vai para cima com a intenção de matar mesmo o Milton. Para a polícia civil, Buganza, esse acidente não foi um crime de trânsito, mas um crime muito maior. Por isso, então, esse indiciamento por homicídio duplamente qualificado, que é a possibilidade de defesa da vítima e também por motivo fútil. Então, esse motorista foi indiciado, o inquérito agora está com o Ministério Público. A expectativa é que ele seja denunciado e a justiça aceite essa denúncia, mandando o motorista para a júri popular. Na avaliação do delegado, o doutor Edgar Soriani, ele que cuidou do caso, ouviu mais de 10 pessoas, O motorista da caminhonete usou o carro como uma arma e com a intenção de atropelar e matar o Wilton Mitissou, que infelizmente, depois de ficar aproximadamente 10 dias no Hospital Evangelico de Londrina, não resistiu e faleceu. E nós conversamos com o doutor Edgar agora à tarde e temos uma reportagem completa relembrando o caso, também falando das conclusões em relação à investigação desse caso. Vamos ver. O motorista que atropelou e matou o motociclista Wilton Mitissou, que tinha 51 anos, foi indiciado por homicídio sem possibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. O produtor cultural chegou a ficar quase 10 dias internado, em estado grave no Hospital Evangelico, mas não resistiu. Para a polícia civil, não restarão dúvidas de que o condutor usou a caminhonete como uma arma e com a intenção de matar. Não se trata de um acidente, se trata de um dolo direto em causar um resultado mais gravoso a essa vítima. Portanto, como ela veio ao óbito, homicídio duplamente qualificado, inclusive por impossibilidade de defesa da vítima, uma vez que uma moto não é páreo para um veículo de grande porte que nem a caminhonete. O acidente, em outubro, foi flagrado por várias câmeras de segurança. As imagens mostram que, após o atropelamento, a moto de Wilton foi arrastada pela Avenida Ayrton Senna, na Zona Sul de Londrina. Dez pessoas foram ouvidas nas últimas semanas e uma revelou em depoimento detalhes de que tudo começou com uma discussão de trânsito. A principal testemunha dos fatos alega que estava um veículo atrás dos dois envolvidos e que presenciou uma discussão. Ele não sabe exatamente as palavras, mas foi claro e contundente em falar que houve uma discussão. Inclusive, ele não sabe se eles já chegaram discutindo ou se a discussão se deu por causa da forma abrupta que o condutor da caminhonete parou no sinaleiro. Ao ultrapassarem um carro que estava entre ambos, o condutor da caminhonete deliberadamente fez uma manobra à direita e atingiu com seu veículo a motocicleta, invadindo-se em seguida do local dos fatos, arrastando por 100, 200 metros o veículo até ser parado e detido por populares. O delegado esperava a apresentação ou depoimento do motorista, mas ele disse que só se manifestaria em juízo. A versão do motorista era uma das principais fontes de prova para se chegar à conclusão do que aconteceu na localidade. Só que ele tem o direito de comparecer na delegacia e, como tese de defesa, ficar em silêncio. O advogado peticionou que ele iria ficar em silêncio e que não haveria necessidade dessa vinda à delegacia. O inquérito agora está com o Ministério Público, que vai analisar se oferece denúncia contra o motorista. A justiça que vai decidir se ele irá ou não à júri popular. No dia do acidente, uma garrafa de cerveja pela metade foi encontrada na caminhonete. Ele não fez o teste do bafômetro porque foi levado ao hospital após apanhar. Segundo o delegado, o relato dos socorristas dão a entender que ele estaria alcoolizado, mas que faltaram provas para que também fosse indiciado por embriaguez ao volante. Então, diante dessas controvérsias, eu achei por bem, a princípio, não indiciá-lo na embriaguez. Mas sim, no delito mais grave, que esse seria um outro crime que lhe iria incidir, conduzir o veículo em estado de embriaguez. Mas temos agora o homicídio duplamente qualificado, com pena muito maior, muito superior. Caso o Ministério Público ache por bem também fazer o indiciamento, que as provas estão colecionadas no inquérito. A gente procurou a defesa do motorista e da caminhonete. A gente procurou a defesa do motorista e da caminhonete.